. 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 fazendo boas partidas, não é só esse título, ela está em uma série de vitórias aí, passando o campeonato do grupo 1. Esse é o reconhecimento, acho que de todos aí, de ela ser o número 1 do mundo, merecido. Bem lembrado. Zangelo que assumiu o primeiro posto na sua categoria, 55, feminino. Não é fácil o brasileiro chegar ao número 1, né? E chegar ao número 1, uma categoria ainda muito competitiva. Parabéns pela conquista. Obrigada, Luiz. Que vocês consigam aí estar sempre juntos, permaneçam juntos. Deus quiser. E o circuito sênior é isso, além do tênis, é família. Família, com certeza. Nós todos, só a família. É, os sêniors é uma família, né? Exatamente. É a nossa segunda família. Ai, só Deus sabe quanto que eu queria esse título, né? Quantos anos que eu batalho por ele, quantos anos. E hoje é quase. Só agora, depois de quantos anos, cara? Depois de 30 anos, como diz o Alberto, você não tem valor nenhum, né? A gente pega a taça e joga no lixo. Mas pra mim não, pra mim tem valor. Porque eu sou o sangue aqui na quadra pra ganhar isso. E fora da quadra também, fazendo meus treinamentos. Com o Hélio, que ele tem grande... 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 Como que se fala? Ele que me ajuda. Participação. Participação. É metade, metade. Não sei nem se é metade, mais metade dele do que a minha. Porque ele que me treina, coitado. Então eu só tenho que agradecer a ele. Até no jogo. Tá. Além de treinador, é minha paixão. taking. Beleza. Amém. 10 as eis. Mais amém. Amém. O que é o que é o que é?